Olá pessoal, a gente gostou da outra brincadeira e a gente vai fazer de novo, na verdade ela é diferente Que essa agora a gente vai ter as respostas assim, o que ele acha e o que eu acho, então vamos lá Então essa brincadeira é o quem é mais provável, vamos lá Então quem é mais provável se lembrar das datas especiais do casal? Dá pra ler? Dá Você? Ah, aham, parece, então tá Quem é mais provável convidar primeiro pra conhecer a família? Acho que foi Eu fui na sua casa, naquele churrasco Foi primeiro na sua casa Ah, não lembro Ai, aquele churrasco, gente Namorava um belo garoto, me convidou o pai na casa dele, cheguei lá e ele tava todo mulambento Foi terrível Quem é mais provável roncar a noite? Não é Gente, ele fala que eu ronco Olha, quando eu tava grávida, tudo bem? Agora não Não tá bom Eu tinha problema Eu tinha problema Trabalho a noite inteira E eu fiz a cirurgia E eu não ronco mais, não sei porque ele fala isso Eu sabe Quem é mais provável fazer uma declaração pública de amor? Com certeza Quem é mais provável postar foto do casal no Instagram? Ah, tá de ponta cabeça Não sei que você vai ver de ponta cabeça Não, só se virar Quem é mais provável perder o celular em uma festa? Eu acho que eu jamais perderia meu celular Baby Eu não largo do meu celular pra nada Quem é mais provável de rir na hora errada? Eu? Eu sou sério Eu não rio Gente, ué, se é engraçado, vamos rir, né? Seja em qualquer hora, né? Quem é mais provável de chegar atrasado? Eu Ah, mulher, vai se arrumar Meu amor de Deus, demora demais Quem é mais provável de esquecer o fogo aceso? Eu nem faço comida, como que eu vou esquecer o fogo aceso? Ué, como é que eu vou esquecer? Eu nunca esqueço Mas eu nunca nem mexo no fogo Então, mas é você que é o provável Quem é mais provável de deixar a toalha jogada? Sempre, claro O dinheiro tem que dar trabalho pra mim, né? Se não, tudo eu... Ah, até parece Tem que dar trabalho Ah, até parece Tem que dar trabalho É... Quem é mais provável passar mal de tanto comer? Você? Eu acho que eu também Eu passo mal de tanto comer É porque você sempre come muito, geralmente E eu não Mas quando eu gosto de alguma coisa Eu como muito Aí eu passo mal Né? Eu acho que é mais isso, assim Quando eu gosto de alguma coisa Então eu vou querer comer desesperadamente É onde eu passo mal Ele já come muito sempre Quem é mais provável de largar tudo Pra dar uma volta ao mundo? Acho que é você Ah, eu? Por que eu? Eu sou super responsável Você acha que eu vou largar tudo Pra dar uma volta no mundo? Eu gostaria de dar uma volta no mundo com tudo Mas eu me planejaria muito pra isso Não, eu não Eu já dei o impacto disso Fábio é louco 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 Quem é mais provável de pagar muito caro Pra comer em um restaurante bacana? Não tá dando certo dessa vez Não tá dando certo Você que é doidão de comer Ah, vamos lá, vamos lá É uma vez na vida É, mas você também Vamos, vamos que é gostoso Vamos noído Vamos, vamos, vamos Mas é caro Não, não Comer é vida Comer é vida Quem é mais provável de fazer novos amigos em festas? Eu Fábio é louco 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 É um cara sério Ahm Quem é mais provável de submeter-se a procedimentos estéticos? Não Nenhum Não, acho que nenhum Eu não Eu assim Como eu falei Eu fiz uma cirurgia Mas porque Eu tinha desvio de septo Mas assim Eu tô bem com a minha beleza Eu nunca mexer Acho que eu não mexeria em nada Se mexer é estraga Né? Se melhorar é estraga É, se mexer é estraga na verdade Não mexer é o que tá quieto Quem é mais sobre tomar o banho mais demorado? É Eu com certeza Ai gente, banho é vida Nossa Também Quando toma banho Eu fico Quando toma banho Eu fico Deitada na banheira Hoje em dia não mais Mas lembra lá Antigamente Eu ia tomar banho e ficava deitada na banheira Quando eu adoro dormir Eu deitava na banheira Ficava lá A gente errou bastante Fiz bastante pergunta A gente errou bastante Tá bom Vamos seguindo assim A vida é bela Tchau 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 Tchau